Música Refúgio de tranquilidade, Alvaiazer é conhecida como a capital do Xíxaro, uma leguminosa semelhante ao termoso que fez nascer um festival gastronómico. A viagem segue até Porto de Mós, para observar a beleza do castelo apalaçado e usufruir do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Na região centro do país, Alvaiazer ganhou o estatuto de capital do Xíxaro nos anos 80, elevado a símbolo gastronómico graças ao festival anual. Leguminosa semelhante ao termoso, mas com aroma e textura a lembrar o grão de bico, o Xíxaro é cultivado nestas terras desde épocas remotas. A produção de leguminosas contribui para o objetivo de uma agricultura sustentável, essencial para a promoção do desenvolvimento local, pilar da política agrícola comum e do Pacto Ecológico Europeu. No âmbito do festival nasceu até um livro de receitas, onde vários chefes foram convidados a apresentar propostas de entradas, saladas, pratos principais e sobremesas. O Xíxaro pode ser encontrado em vários espaços de Alvaiazer, como a flor de chão, uma mercearia de produtores locais. O Xíxaro é uma leguminosa muito característica aqui das nossas terras, que é muito parecida com o termoso na sua forma. O Xíxaro tem várias características nutricionais, nomeadamente ser uma leguminosa rica em fibras, vitaminas e minerais. No início de outubro, com a chegada do festival à vila, o Xíxaro é rei. E o Brás é um dos 17 restaurantes que integra há vários anos a Rota de Locais, onde pode provar vários pratos preparados com esta leguminosa. A nossa gastronomia quase que se utiliza a Xíxaro em tudo quanto pode ser. Podemos fazer a Xixarada, podemos fazer as migas de Xíxaro, podemos fazer salada com Xíxaro e bacalhau ensalçado, que também sai muito bem. Podemos fazer pudim, uma criação minha, o doce, uma criação minha da minha casa e o licor de Xíxaro, que estão, os pastéisinhos, o Xíxaro, as tartes de Xíxaro, tudo isso. A Xixarada, confecciona-se mais ou menos, tipo a feijoada, como fazemos a feijoada. É a carne de porco, no caso do feijão, aqui é o Xíxaro, é cozido previamente, depois faz-se um bocadinho de cebola, os temperos um pouco de gordura, porque as carnes já são bastante ricas em gordura, já não se mete muita gordura. E depois mistura-se tudo, tem um enchido, típico da região também. Com 42 anos de serviço, o Brás é um restaurante familiar, onde se privilegia a cozinha tradicional portuguesa. Recentemente foi renovado e o projeto integra também uma residencial. Pela Serra de Alvaiazar, a palavra de ordem é caminhar. Conheça as várias rotas e trilhos, como a Grande Rota 26, Rota Terras de Sicó, que conduz até Grutas, Algares e Magalapiares, relevos calcários de grandes dimensões, como a do Homem Velho na Mata de Baixo. Os trilhos desta região cruzam-se também com o Caminho de Santiago e a Rota Carmelita. Siga para sul e parta a descoberta do Parque Natural das Serras Dair e Candeeiros, que abrange os concelhos de Alcobaça, Porto de Mós, Alcanena, Santarém, Torres Novas e Orem. Demore-se no novo Miradouro Chão das Pias, com vista para Porto de Mós, a 4 km da Fórnia, anfiteatro natural do período jurássico. É também nestas serranias que se escondem diversos tesouros subterrâneos, com destaque para as Grutas de Alvados, Santo António e, claro, Miradair. São mais de 11 km de galerias, dos quais 600 metros estão abertos aos visitantes. O primeiro deslumbramento que eles têm é quando chegam à primeira sala, cá ao alto, e a expressão deles é o alto, o alto. É um ar de espanto, um ar de... Ficam extasiados com aquela primeira sala vista cá do alto. Mas como a Gruta tem dimensões muito superiores a tudo o que se conhece em Portugal, isso torna a Gruta única. É mesmo uma catedral de natureza. As Grutas de Miradair são únicas porque têm 11 km e meio de extensão, é apaixonante para os estudiosos, têm uma riqueza de água fabulosa. A visita à Gruta, em média, dura uma hora. São 683 degraus que se têm que descer. Têm desde estalatitos, estalagumites, gurus, bandeiras, colunas. Portanto, têm uma panóplia muito grande de espelhotemas. Depois da visita às Grutas de Miradair, localizadas no concelho de Porto de Mós, sigam o curso de água que alimenta as nascentes de Laudiala, no perímetro do Parque Natural. No coração do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, encontra-se Porto de Mós. Com um pequeno, mas pitoresco e interessante centro histórico, na vila destaca-se no topo o Castelo Apalaçado, obra arquitetónica de características singulares. A escassos 9 km de Porto de Mós, embranhado na natureza, esconde-se o Cooking & Nature Emotional Hotel, uma unidade hoteleira com conceito único. O Cooking & Nature nasceu de uma ideia de aproveitar esta beleza natural do Val de Alvados e proporcionar a quem nos visita uma experiênciação ligada à natureza e à cozinha. Por isso, temos este nome Cooking & Nature. A lógica da arquitetura foi muito de a pessoa se sentir no meio da natureza. E, portanto, toda a parte de integração do próprio hotel à natureza permite essa serenidade de estarmos em comunhão com a natureza. Os vidros, qualquer olhar que tenhamos aqui, vemos sempre a natureza dentro do hotel. E essa é a principal comunhão de sentirmos esta tranquilidade. Depois, essa tranquilidade dá-nos a parte emocional. E daí surgiu a ideia de ser um hotel emocional, em que cada quarto tem uma emoção, e cada hóspede irá também procurar escolher uma emoção. São 12 quartos e 12 emoções, inspirados em filmes como África Minha, Comer, Orar a Mar, Amália ou O Fabuloso Destino de Amélie. O hotel oferece várias atividades ao ar livre, incluindo uma rede própria de percursos pedestres, com diferentes extensões na envolvente de Alvados e desenhados para as novas bicicletas elétricas. Aqui o hóspede pode cozinhar uma das receitas à disposição criadas pelo chefe Nuno Barros, ou escolher três opções para partilhar, como os xícharos, a encoentrada, humus e arepa, as lulas com legumes salteados com toco oriental ou a tarte de maçã de alcobaça, morcela de arroz e compota de cebola. Se preferir relaxar e fazer ninho no aconchego da ruralidade, tenha cerca de um quilómetro recente de Nest, uma unidade de alojamento com um conceito diferente da casa-mãe. Antes de sair, entre em boa cama, boa mesa, para conhecer todas as novidades de turismo e lazer do país. Um roteiro com passagem pelo Centro de Portugal. Este programa é patrocinado por XTV. A seguir, o Jornal do Meio-Dia. Há tanto para viver, tanto para ir ver e para voltar. Tanto saber, tanto saber, tanta vila, tanto para pedir, é... tanto.